Santander que vendeu lá embaixo pagando a conta agora vamos ver Day Trade é isso né só devolvi meu lote vamos ver aí é cara tá trocando, aqui tem um burburinho forte por enquanto o 0,3,5 virou suporte tá 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 Galera lembre-se o dólar ele tem um suporte no 3 então toda vez que chegar perto do 3 tem que zerar boa Flávio parabéns Marli parabéns próxima venda do dólar sempre é 910 stop acima do 12 tá índice quem vendeu perto do 500 primeira saída aí 430, 415 parciais na mão do índice parciais na mão do índice parciais na mão do índice não deixa voltar não quem tava no calor do índice parciais na mão vendeu no 500 faz 100 pontos stop no preço beleza 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 vale vou provocar o Góis pode pessoal entra lá no chat do Góis galera ao vivo que horas quer Góisinho agora e o seguinte pede uma put e o seguinte o seguinte o seguinte